Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do São Paulo, tudo bem? Bom, parece que não, né? Afinal de contas, a situação do time tá bastante difícil, sobretudo depois dessa derrota pro Flamengo, derrota catastrófica, na verdade, né, gente? Horrorosa, né? O Flamengo se deu o direito hoje de levar a campo de jogador como Rodinei, Pires da Mota, essas coisas aí, sabe? Porque são coisinhas, são jogadorzinho bem em minha boca mesmo, sabe? Porque era contra o São Paulo. O São Paulo do Rogério Senne, que tá muito estranho, né? Nessa volta ao São Paulo, o Rogério Senne tá muito estranho. Bom, primeiro, minha gente, a gente tem que voltar a isso, né? Primeiro, uma coisa que não dá pra aceitar muito, que ninguém fala muito disso, né? Que foi aquela questão do Rogério Senne ser contratado no mesmo dia que cai o Crespo e já aparece pra dar o treino, que o Crespo ia dar o treino, ele aparece pra dar o treino. E no futebol, nós sabemos, todos os jornalistas sabem que a tratativa em torno da contratação de um profissional, sobretudo um técnico, não acontece de uma hora pra outra, não acontece de um dia pra outro. O Senne estava sendo contratado pelo São Paulo há uma semana antes. Então, o Crespo, ele começa a semana acreditando que era técnico do São Paulo e prepara treino, ele faz o estudo do adversário, no caso do Ceará. Mas ele já estava negociando com o Senne, que estava nem aí pra Crespo. Não dá pra esperar, por exemplo, que o Rogério Senne seja um bom mocinho, porque ele nunca foi e nunca vai ser, né? E a prova disso é esse combinado dele aí com os dirigentes do São Paulo pra manter a garotada de Coutinho, fazer a garotada de Coutinho jogar pra vender esses jogadores aí, né? Então os caras fazem um monte de merda, né? Que eles fazem um monte de merda. Não tem dinheiro no São Paulo porque eles fazem um monte de merda, né? Que é isso que eles fazem. E aí eles estão pouco se linchando, por exemplo, pra qualidade do futebol da equipe. Então querem promover a garotada pra vender, pra ver se arruma dinheiro para consertar, né? Pra limpar um pouquinho, né? Um bando de merda que eles fazem todos. O senhor Muricy, o senhor Casares, o senhor Belmonte e toda a garota, a patotada toda ali, né? Que hoje a gente pode colocar o Seninho nesse clubinho aí também, né? Que não foi um dos que fez, que achou que o Murubi era privada, né? Mas certamente o senhor Seninho, quando ele aceita tudo isso é como se ele também achasse que o Murubi é uma privada, né? Pra fazer esse bando de cocô que todos eles estão fazendo aí na direção do São Paulo. Então a gente tem que se deparar com todo o jogo. Essa garotada aí é de Coutinho, é uma garotada sem personalidade, né? Impressionante. O Ingo Gomes virou um craque agora, o Camisa 10, o craque que não sai de jeito nenhum, é o craque do Rogério Senna. É, mas quem não tinha ninguém pra jogar hoje? Tudo, mas tá jogando todo o jogo, né? Tá jogando todo o jogo. Pra sair, meu amigo, até pra ser substituído é um negócio horroroso, né? Então o senhor Rogério Senna tem culpa de dizer Ah, mas o cara tomou gol hoje com 10 mil, tem um cara expulso e tal. A maneira como o São Paulo vai encarar o Flamengo. A leitura do que é o Flamengo, do que é o São Paulo atualmente e tal mostra que o Senna tem erro sim. Porque ele monta uma equipe do São Paulo pra jogar de maneira muito aberta contra a equipe do Flamengo que, olha só, o Flamengo tem vários problemas. Vários problemas. E hoje o Rogério Senna pode não ser muito inteligente, mas hoje ele foi burro. Ele foi burro. Por que ele foi burro? Vou falar pra vocês. Porque os grandes problemas do Flamengo, ele não entendeu quais são. Os problemas do Flamengo são problemas que a equipe deixa por dentro, pelo corredor central, qualquer técnico que minimamente observa uma equipe e sabe disso. O Senna, ele era do Flamengo. Ele sabia, já naquela época, por exemplo, o quanto ele precisava gerar ali um tipo de proteção. Porque naquela situação, quando ele comandou o Flamengo, já havia problemas ali por dentro, né? E aí, como o Renato é da luxo, o tal do garoto de Ipanema, a coisa piorou muito mais ainda. Então ele deveria saber disso, mas ele não entende isso. E qual é a vantagem do Flamengo? A vantagem do Flamengo é o lado do campo. É a velocidade pelo lado do campo. Então ele inventa de colocar do lado... O Diego Costa de lateral. O Diego Costa de lateral, direito, né? Ele que promoveu a volta do Orehuela, até perceber que não significa nada. Ele que promoveu o Igor Vinícius, até perceber que não tem como. Ele que promove todo mundo do mal, ele promove. Ele coloca pra jogar, né? Porque se ele tivesse o mínimo de dignidade, ele honraria todos os esforços que o Crespo fez pra eliminar do São Paulo esse bando de porcaria que ele foi afastando pouco a pouco. O Pablo, que até não tá entrando mais, tal, porque até o Rogério Cid já percebeu que não dá, né? O Igor Vinícius, o Orehuela, esses caras todos aí, né? Então, por exemplo, o Hélio, um cara bem promovido, tal, perdeu posição agora pra estar no Reinaldo. Aquele que foi jantar com o traidor do São Paulo. É que o Senna não tá nem aí pra quem traiu o São Paulo. Porque ele, no fim das coisas, ele só pensa nele. Se algum torcedor do São Paulo acha que o Senna tem alguma identificação com o São Paulo, só nem esquece, meu amigo. O jogador Rogério Cid já não existe mais. Quem tá comandando hoje o São Paulo é um cara que não tem nada a ver com o jogador Rogério Cid. Hoje é um técnico qualquer, é mais um, mais um técnico comunado aí, mais um técnico aí, né? Que tá praticamente, assim, no combinado aí com o clube de amigos ali, que é o pessoal do clube social do São Paulo, né? Porque o seu Casares, ele também vem do clube social. Seu Belmonte é do clube social, né? E tudo mais. Então o que acontece? Aí ele leva o time pra campo com o tal do Diego Costa na lateral direita, né? E o Marquinhos, gente. O Marquinhos gerando apoio pelo lado direito. O Marquinhos ali cumprindo uma função de jogador atacante pela direita, né? E também ajudando no corredor, na recomposição pelo corredor. Ou seja, é avenida pro Flamengo jogar. E aí, o Flamengo foi lá e deitou e rolou, sobretudo com o Michael. Deitou e rolou, porque é o tipo de jogo que o Michael gosta, né? É um zagueiro, é improvisado, fraco, improvisado, que não tem tempo de bola. Não tem tempo de bola, gente. Ele não sabe a hora de dar o bote, ele não sabe perseguir, ele não sabe nada do tal do Diego Costa. É ruim demais o tal do Diego Costa. Vamos falar a linguagem aqui que tem que ser. O cara é horroroso, horroroso, né? O tal do Marquinhos, o garoto promissor também já tá mostrando que é mais um, né? Já não tá jogando nada, é mais um. E isso acontece pelo seguinte, porque lá em Cotia, tem bons jogadores hoje em Cotia, né? Tem bons jogadores no seu evento no São Paulo. Mas sabe o que acontece? Adianta promover esses caras? Vamos pensar, adianta mesmo. Tem jogador pra lateral direita, tem jogador pro meio de campo, mas adianta promover mesmo? Porque lá em Cotia, no Subvídeo, eles são cobrados pela comissão técnica. Pelo menos ele tem cobrança. Quando eles chegam no elenco principal do São Paulo, ninguém cobra esses caras. Eles acham que estão no melhor mundo possível. Porque se jogar tá tudo bem, se não jogar tá tudo bem também, se se esforçar tá tudo bem, se não se esforçar tá tudo bem. E aí, o que acontece? Adianta promover? Não, não adianta. Não adianta. Não é que o elenco do São Paulo é tão ruim como muita gente fala. O elenco do São Paulo não é cobrado como deveria. E nisto aí, o Departamento de Futebol do São Paulo é responsável de todo mundo do Departamento de Futebol do São Paulo. Sobretudo aquele que, em tese, que não tem nenhum entendimento do que administrar um clube de futebol, ter uma função administrativa, e que deveria fazer ali um meio campo entre comissão técnica e dirigentes, que é o tal do Muricy. Que é outro, que não entendeu que esse São Paulo, como está, ele derruba ídolos. Como já derrubou, né, da idolatria, do coração de muito torcedor, o tal do Raí, aquele que foi um dos piores dirigentes da história de São Paulo. Um dos piores. É muito fácil lembrar do Leco. Mas o senhor Raí, ele foi muito, mas muito responsável por tudo que está acontecendo agora no São Paulo. Então ele já não está mais no coração de muito torcedor do São Paulo. E o senhor Muricy está percebendo, não percebeu isso, e vai acontecer a mesma coisa com ele também. Então o São Paulo não jogou absolutamente nada. O tal do Caleri, né, burro também, burro, né, acaba fazendo uma foto estúpida, acaba tendo ações estúpidas, acaba sendo expulso, e aí acabou. Então o Senna foi culpado? Foi culpado! Porque tem a ver com a forma que ele montou a equipe, tem a ver com a confiança que ele dá demais para um bando de garoto bunda mole, tem a ver, por exemplo, com essa promoção de jogadores que já eram para ficar encostados no São Paulo. Ele é responsável por tudo isso. Ele é responsável porque ele acaba aceitando as ideias desses dirigentes do São Paulo. Ele quer... Ele não está... Está completamente afastado, por exemplo, da ideia de dialogar com o torcedor de alguma maneira. O Senna hoje é, assim como o Muricy, alguém próximo da direção. Mentalmente é da direção. É do grupinho de amigos da direção. E São Paulo não vai para lugar nenhum dessa forma. Vai cair? Olha, a sorte do São Paulo... Eu ainda acho que o São Paulo não cai, meus amigos. Mas sabe o que eu acho que não cai? Não por mérito do São Paulo, mas por demérito dos outros. Porque lutar por uma vaguinha na Série B é o que muito clube de futebol quer. E faz esforços aí enormes para conseguir essa vaguinha. Então tem muita gente lutando por essa... Vamos lá. Última vaga na Série B, né? Então o São Paulo não está sozinho nessa luta. Pode ser até que, apesar da incompetência que a gente percebe hoje no São Paulo, pode ser, por exemplo, que outros consigam pegar essa vaga aí. Por quê? Porque podem conseguir ser mais incompetentes do São Paulo. Tem gente aí, tem clube aí, né? Que está fazendo um trabalho, um esforço enorme para conseguir cair também para a Série B. Então, por causa disso, talvez o São Paulo não caia. Mas se não fosse por isso, o São Paulo certamente cairia para a segunda divisão. E que bonito, né, Rogério Ceni? Volta para o São Paulo e correr no risco de cair para a segunda divisão do futebol do Brasil. Foi ridículo o São Paulo hoje. Ridículo, ridículo. Da primeira linha ali, o seu Miranda foi ridículo. O Lizeiro, pior ainda, o Lizeiro não é jogador para fazer aquela função. Não tem condição para fazer aquela condição que fez. Não tem condição. É um jogador limitado. É outro, é outro limitado. O tal do Igor Gomes foi aquilo que a gente viu. O Marquinhos é outro. O horroroso, o Diego Costa, nem se fala. O tal do Rigoni também não jogou nada, absolutamente nada. O Luciano entrou, não fez nada, aquela coisa. O Neves, sobrecarregado, correu como um doido, que nem um maluco ali para cobrir buracos de todo mundo. E o jogo dele acabou não aparecendo também, mas pelo menos um que pelo menos se esforçou o jogo inteiro. Justiça seja feita. Também algo que aconteceu com o Luciano. De resto, tudo uma porcaria. Assim como o principal porqueira da rodada, meus amigos. Rogério Senna, o amigo dos dirigentes incompetentes do São Paulo.